Música Quero saudar você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, dia 26 de junho, a igreja celebra a memória litúrgica de São José Maria Escrivá. José Maria Escrivá nasceu na região de Barbastro, Huesca, na Espanha. Era o dia 9 de janeiro de 1902. Seus pais, Dolores e José, tiveram seis filhos. Desses, porém, as três mais novas vieram a falecer ainda criança. O casal proporcionou aos filhos uma forte e profunda formação cristã. No ano de 1915, a fábrica de tecido do seu pai veio à falência. Por isso, a família teve que se mudar para Longronho, onde tinha mais oportunidade de trabalho. Lá, José Maria descobriu a sua vocação religiosa, observando algumas pegadas dos pés descalços de um freio deixadas na neve. Ele decidiu ser padre. Entrou no seminário de Saragossa e, além dos estudos normais, ele estudou também direito como estudante voluntário. Seu pai faleceu em 1924. Por isso, ele se viu, de repente, como chefe e arrimo de família. Em 1925, ele foi ordenado padre e passou a exercer o ministério numa paróquia mais rural. Depois, trabalhou em Saragossa. Autorizado pelo bispo, ele foi para Madri em 1927 para formar-se em direito e ele o fez com brilhantismo. Um ano depois, o padre José Maria Escrivá, ele estava num retiro espiritual e pediu a Deus que lhe mostrasse claramente o que era preciso ser feito pela igreja. Então, lhe veio a inspiração de fundar a Opus Dei, obra de Deus em latim. Trata-se de um moderno caminho de evangelização. A partir daí, trabalhou incansavelmente na instituição. Ao mesmo tempo, porém, continuou seu ministério sacerdotal, atuando entre os pobres e os enfermos. E, além de tudo isso, continuou a estudar na Universidade de Madri e lecionava para sustentar sua família. A missão da Opus Dei é promover entre os cristãos, seja de qualquer condição social que pertençam, uma vida coerente com a fé no meio secular. O grande objetivo é evangelizar todos os ambientes da nossa sociedade. Para a Opus Dei, todos os batizados são chamados a buscar a santidade e anunciar o evangelho como o Conselho Vaticano II recordou. Quando estourou a Guerra Civil Espanhola, veio junto uma grande perseguição religiosa. Por isso, ele exerceu o sacerdócio de maneira clandestina. Quando conseguiu sair de Madri, fixou residência em Burgos. Quando a guerra acabou, em 1939, ele voltou para Madri e conseguiu o doutorado em Direito. Nos anos seguintes, dirigiu vários retiros destinados a leigos, padres e religiosos. No ano de 1946, Padre José Maria Escrivá mudou-se para Roma. Lá fez doutorado em Teologia, estudando na Universidade Lateranense. Foi nomeado Padre Consultor de duas congregações da Cúria Romana. Depois, passou a ser membro de honra da Academia Pontifícia de Teologia. Em seguida, foi nomeado prelado honorário do Papa. Com residência em Roma, Padre José Maria Escrivá, ele viajou várias vezes para vários países da Europa e das Américas Central e do Sul. Nesses lugares, ele fundou e consolidou a Opus Dei. A obra de Deus cresceu bem formada e grande formadora de novos discípulos e missionários católicos, cheios de fé, conhecimento e perseverança. São José Maria Escrivá faleceu por causa de uma parada cardíaca. Era o dia 26 de junho de 1975. Ele estava em seu escritório de trabalho, aos pés de uma pintura emoldurada de Nossa Senhora. A ela, ele lançou um último olhar. A essa altura, a Opus Dei estava presente já nos cinco continentes. Tinha mais de 700 mil membros em 80 países. Sua beatificação aconteceu no dia 17 de maio de 1992. E sua canonização aconteceu no dia 6 de outubro de 2002, celebrada pelo Papa São João Paulo II em Roma. Sua festa foi instituída para o dia 26 de junho. O seu corpo foi depositado na igreja prelatícia, pois ele era o prelado do Papa, na igreja de Santa Maria da Paz, na cidade de Roma. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.